Eu não gosto de dar notícia ruim, mas vou te dizer uma coisa, o preço do IPVA do seu carro no ano que vem vai aumentar. Como é que eu sei disso? Dá uma olhada na notícia no final do ano passado, dizendo que o IPVA ia aumentar cerca de 10% em 2023. E esse ano o que vai acontecer? A mesma coisa, todo ano aumenta. Bom, isso eu imagino que você já saiba já, né? Todo ano os impostos aumentam e o seu salário, na grande maioria das vezes, não acompanha esse ritmo de aumento aí. E por isso é claro que cada ano fica mais difícil pagar as contas. Agora, e se você não precisasse pagar mais IPVA do seu bolso? Nunca mais. Exatamente. Nunca mais pagar IPVA com o dinheiro do seu salário. Gostou da ideia? Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode fazer pra ter todo ano dinheiro pra pagar o IPVA sem mexer no teu salário. Presta atenção, eu não tô falando pra você deixar de pagar o IPVA não. Você vai pagar o IPVA normalmente, mas só não vai precisar mexer no teu salário. Fica nesse vídeo até o final que você vai entender direitinho do que eu tô falando. Mas antes, não deixe de se inscrever, marcar o sininho, dar um like, porque essa dica é preciosa, hein? E se você se inscrever além dessa dica, você vai receber várias outras. É só você se inscrever e marcar o sininho. Eu tenho certeza que esse canal vai te ajudar muito a economizar dinheiro e não só economizar, ganhar. Fazendo o seu dinheiro lá do seu trabalho suado multiplicar. Foi exatamente isso que eu fiz, inclusive permitiu me aposentar mais cedo. Então se esse assunto lhe interessa, não deixe de se inscrever. Mas vamos direto pro assunto e que segredo é esse? Pra nunca mais na tua vida você pagar IPVA com o teu salário. Não é pegadinha, eu vou te explicar. Uma coisa é certa, se a gente tá falando que você vai pagar o IPVA sem ser com o dinheiro do teu salário, tem que ser com algum dinheiro. Que dinheiro é esse? Aí que tá, você pode criar um mecanismo pra poder gerar renda passiva pra você todo mês. todo mês recebendo dinheiro na tua conta. Acompanha o raciocínio aí, vou te explicar. Imagina o seguinte, o teu carro custa lá na FIPE 60 mil reais, tá? Um Onix 2018, por exemplo. O mesmo carro que eu tinha. Se seu carro for flex e não tiver kit gás, a alíquota de IPVA é entre 2 a 4%, dependendo do estado. No Rio de Janeiro e São Paulo eu sei que é 4%. Então o carro flex sem kit gás vai pagar 4% de 60 mil. Isso dá aproximadamente 2.400 reais de IPVA. Se teu carro tiver aproximadamente esse valor de 60 mil reais na FIPE, mas tiver kit gás, a alíquota cai pra 1,5%. Nesse caso, teu IPVA, mesmo sendo um carro de 60 mil reais, vai custar aproximadamente 900 reais em 2024. Esse é exatamente o preço que você vai pagar nessas condições. Rio, São Paulo, outros estados também. Se teu carro custar aproximadamente 60 mil e tiver kit gás, 900 reais no início do ano. Agora vamos pra parte prática. Como gerar renda passiva todo ano de 900 reais? Então como gerar essa quantia de 900 reais? Gerar. Pra que você não precise tirar do teu salário esse dinheiro pra pagar o IPVA todo ano? A boa notícia é que você pode começar a gerar renda passiva com 10 reais e 71 centavos. 10,71 a quanto custa uma cota de um fundo imobiliário, que inclusive é muito conhecido até mesmo dos investidores bem iniciantes. O fundo imobiliário MXRF11. Custa 10,71 hoje. Se você não sabe o que é fundo imobiliário, é uma maneira de você investir no mercado imobiliário no Brasil. É um produto financeiro. Você compra uma cota, nesse caso do MXRF11 de 10,71, e todo mês vai render pra você como se fosse um aluguelzinho. Quando você compra uma cota do MXRF11, vai render pra você 11 centavos, aproximadamente. Aquela cota comprada é a sua e você vai receber rendimento para o resto da tua vida. Quando você tiver com aquela cota e você não vender aquela cota, como se fosse uma galinha que coloca ovos. Só que a galinha pode morrer de velha, né? Ou uma raposa comer. Uma cota de fundo imobiliário não tem esse risco. Então é mais fácil comparar com um imóvel, uma casa. Só que casa também é muito caro. Pra você comprar uma casa e receber aluguel, não compra com 10,71. Um fundo imobiliário, uma cota de um fundo imobiliário, você pode comprar com 10 reais e 71 centavos. E vai gerar pra você ali, todo mês, uma renda mensal. Pra sempre. Mas aí, é claro, o primeiro desafio é o seguinte. Como é que você vai pagar o IPVA com 11 centavos? Eu sei que você deve estar pensando alguma coisa a respeito disso. Calma que eu vou te explicar. Vou te mostrar todo o passo a passo. Mas acredito que já tenha ficado um pouco mais fácil de entender. Se você com uma cota recebe 11 centavos, você precisa de várias cotas pra poder gerar pra você 900 reais por ano. Não é verdade? Bom, pra receber 900 reais ao longo do ano todo e poder pagar o teu IPVA sem mexer no teu salário, Você vai precisar de aproximadamente 700 cotas desse fundo imobiliário, MXRF11. Porque 700 cotas vai pagar pra você aproximadamente 77 reais por mês, no ano, vai dar uns 900 reais. Na verdade, 924, um pouquinho mais. Vai que tem reajuste no IPVA, né? Não precisa se preocupar, porque esse rendimento vai sempre aumentando ano após ano. Bom, aí agora o segundo raciocínio que você deve estar fazendo é o seguinte, Bruno. 700 cotas é muitas cotas. Puxa vida, vai demorar até acumular 700 cotas. Calma que tem um hackzinho aí, ó. Uma forma de você multiplicar as cotas que você comprou. Gerar mais cotas, automaticamente. Isso acontece com todos os fundos imobiliários. É um efeito bola de neve. Mas eu vou te mostrar como acontece no MXRF11. Tem um site que eu vou te mostrar agora que mostra isso com muita facilidade. O site do Investidor 10. Olha só, pra você gerar o efeito bola de neve no MXRF11, você precisa de 97 cotas. Ou aproximadamente 1.038 reais. Nesse caso, você vai ter um rendimento mensal de 10,71. E por que esse número é um número mágico, 97 cotas? Porque realmente é o momento exato em que os seus fundos imobiliários comprados começam a gerar novas cotas. Então, quando você tem 97 cotas, automaticamente você vai receber de rendimento o suficiente para comprar mais uma cota. Então, até chegar a 97 cotas, todo mês você vai ter que comprar um pouquinho. Até chegar a 97 cotas. Depois que você chegar em 97 cotas, o próprio rendimento já permite você comprar mais uma, sem precisar mais mexer no teu salário. Sem precisar tirar dinheiro do bolso para comprar novas cotas. Por isso que chama número mágico, efeito bola de neve. Porque as próprias cotas estão gerando novas cotas para você. Isso a partir de 97 cotas, mas você precisa de 700. É claro que você pode comprar mais cotas, mais rapidamente. Ao invés de investir 10,71 por mês, você investe um pouquinho mais para poder chegar logo nessas 97 cotas. Por exemplo, se você começar investindo 50 e poucos reais, você já compra 5 cotas. Rapidinho você vai chegar em 97. E elas vão começar a se multiplicar. E em 97 cotas, só começa o efeito de multiplicação. Porque quando você chegar em 97 cotas, o rendimento vai gerar mais uma cota automaticamente. Aí você vai ficar com 98. E aí depois vai gerar mais uma cota, vai ficar com 99. E isso vai aumentando, aumentando. Conforme aumenta o número de cotas, aumenta o rendimento que você recebe. Daqui a pouco, você vai começar a comprar com o rendimento, duas cotas. Depois, três cotas. Depois, quatro cotas. Vai chegar o momento que o rendimento vai permitir você comprar 10 cotas e mais. Isso só aumenta. E é por isso que você vai começar conseguindo pagar o IPVA do teu carro. Mas depois você vai pagar o IPVA, só com o rendimento. Vai pagar também o seguro, vai pagar até o kit de som. Isso vai se estendendo para outras coisas também. Você vai conseguir pagar Netflix, internet, compras do mercado com dinheiro de cotas. Isso não tem fim. Enquanto você reinvestir as cotas e comprar mais, esse rendimento mensal vai aumentando mês a mês e ano após ano. Quando eu comecei a investir, eu recebi R$5,48. Depois passei a receber R$30, R$40, R$100, R$1.000, R$1.500, R$2.000, R$3.000. Hoje eu pago todas as minhas contas, condomínio de onde eu moro, energia, luz, telefone, gasolina, tudo com dinheiro de rendimento. Não é incrível? Eu comecei recebendo um pouquinho, R$5 e pouco. Bom, por último agora, em setembro, parei de trabalhar. Verdade, não é mentira. Pedi demissão da empresa que eu trabalhava há mais de 12 anos. Porque o que eu recebi de rendimento já permitia eu custar toda a minha despesa. Eu não parei de trabalhar efetivamente, porque agora eu posso trabalhar com o que eu quiser. E realmente, trabalho com o que eu gosto. Além disso, ainda tem mais tempo para mim, para poder fazer coisas que gosto também, passar mais tempo com a minha família. Então é disso que se trata quando você compra fundos imobiliários, quando você compra produtos financeiros e coloca seu dinheiro para trabalhar para você. Em algum momento, você vai receber rendimento suficiente para poder custar todas as suas despesas e ainda mais, a ponto de ter inclusive uma vida melhor. Esse é um exemplo que dei utilizando o fundo imobiliário muito popular, muito conhecido por investidores iniciantes, inclusive, do MXRF11. Mas existem vários outros fundos imobiliários, existem outros produtos financeiros também, como ações que pagam dividendos. É uma espécie de rendimento igual do fundo imobiliário. Uma parte do lucro que a empresa distribui para você que é cotista, que é sócio da empresa. Esse vídeo é um vídeo didático para você entender o poder dos investimentos, o poder do hábito de comprar cotas de fundos imobiliários, o poder de colocar o seu dinheiro para trabalhar. Quem inicialmente começa a conferir a você ali uma renda bem pequenininha, no início de tudo, às vezes alguns centavos, depois passa para alguns reais, depois passa para algumas dezenas de reais, centenas e milhares de reais. Eu demorei a receber mil reais por mês de rendimento, mas depois logo passou para dois mil, logo passou para três mil, porque quando você começa a receber mil reais por mês de rendimento, você já conseguiu imaginar quantas cotas de fundo imobiliário você consegue comprar com mil reais? Eu pegava aquele rendimento e comprava tudo de cotas. E aí depois comecei a receber mais rendimento ainda, comprei mil reais de cotas, aí depois mais rendimento, comprava mais cotas ainda. É o efeito bola de neve. Novamente, eu digo, esse foi um exemplo didático. Aqui no canal eu compartilho como investir em ações, como investir em fundos imobiliários, como montar uma carteira para viver de renda. Tudo isso eu explico aqui no canal. Se você quer saber desse tema aí, se você quer começar a aprender sobre renda passiva, não deixe de se inscrever. Pode ver nos comentários aí, tem milhares de pessoas já recebendo rendimento. Só com as instruções que eu passei aqui no canal. Se você é uma delas, inclusive eu peço aqui para as pessoas que estão assistindo o vídeo pela primeira vez, comenta aqui, já recebo. Se você já recebe rendimento. Quem aí que está assistindo o vídeo pela primeira vez, vai ver que existem milhares de pessoas aqui já recebendo rendimento. Mas o grande objetivo desse vídeo aqui, que é um vídeo didático, uma recomendação para que você compre fundos imobiliários, é para que você estude sobre o tema e entenda sobre o tema. A grande lição é de que com produtos financeiros, investindo em fundos imobiliários, em ações, você pode gerar uma renda tão significativa que vai permitir você se libertar. Se libertar da obrigação de trabalhar, de trabalhar no emprego que você não gosta. Vai se libertar da prisão, do trânsito, da condução lotada. Você vai ter mais tempo para você. O seu tempo vai ser exclusivamente tempo para você fazer o que quiser. E aí você pode até transformar um hobby seu em uma profissão. Com a liberdade financeira, você vai poder transformar o hobby em uma atividade profissional. Um exemplo aqui. Vamos supor que você ama fotografia. Você vai poder agora, uma vez que você já tem renda mensal garantida pelos investimentos, você pode transformar a fotografia agora, do zero, em uma atividade profissional, virar um fotógrafo profissional. E ainda tem uma renda complementar. É claro que isso pode ser aplicado a qualquer outra atividade. Imagina que você gosta de cozinhar e trabalha em uma profissão que não tem nenhuma relação com gastronomia. Uma vez que você atingir a renda necessária para se manter através dos investimentos, você vai poder transformar a culinária em uma atividade profissional secundária. Que é algo que você gosta de fazer, ama fazer e ainda vai ganhar dinheiro com isso. Fazendo uma receita, fazendo um bolo, fazendo salgadinhos, abrindo um self-service, quem sabe. Bom, as possibilidades são infinitas. Na verdade, o que vai medir mesmo é a sua paixão. Aquilo que você ama fazer. E você vai poder fazer isso com total tranquilidade, porque você já não precisa mais se preocupar com o teu salário. É exatamente isso que eu estou fazendo. Então, o hábito de poupar, investir e comprar, por exemplo, fundos imobiliários, vai permitir você ter uma vida mais tranquila, mais confortável, porque o teu salário vai aumentar ano após ano, bem diferente do que acontece quando você trabalha de carteira assinada. Então, investir em produtos financeiros, em fundos imobiliários, por exemplo, vai permitir você ter uma vida mais tranquila, mais confortável, porque a tua renda mensal vai aumentar mês a mês e ano após ano. Então, com certeza, na tua aposentadoria, você vai ter uma vida bem mais tranquila. E, além disso, vai permitir você trabalhar se quiser e com o que você gosta, na hora que você quiser. Eu não tenho dúvida, IPVA vai aumentar todo ano, para sempre. Sempre aumentou? Só que, geralmente, o teu salário não aumenta igual IPVA, igual preço do carro, igual preço da gasolina. Sempre aumenta menos. Por isso que a vida fica cada vez mais difícil. Mas, com investimentos, você também protege o seu dinheiro da inflação, porque essa rentabilidade, o rendimento, a sua renda mensal sempre vai subir também acima da inflação. Esse é o poder dos investimentos. Na verdade, esse é o poder, o benefício, que quem poupa e investe alcança. É uma questão de tempo. No primeiro mês, você recebe um pouquinho. No segundo ano, está recebendo bem mais. No terceiro ano, cada vez mais. Seis anos foi necessário para eu poder conseguir pagar todas as minhas contas com produtos financeiros. Cada um leva um tempo. Vai depender de quanto aporta, quanto investe por mês. Mas uma coisa é certa. Para todo mundo, é só uma questão de tempo. Se você quiser ajuda nessa jornada, com vídeos bastante didáticos, é só se inscrever no canal e dar um like nesse vídeo aí. Não esqueça de dar um like, porque você nunca mais vai pagar IPVA do teu bolso, do teu salário. Vai pagar com rendimento. É só fazer isso que eu te expliquei. Mas tem muito mais. Não deixe de se inscrever para poder acompanhar, tá bom? Grande abraço para você. Tudo de bom e até o próximo vídeo.